Alô, vaqueiros do Nordeste do Brasil, minha terra amada! Recebam com muito carinho o grande Jorge de Altinho com as cantigas de vaquejada! Quando eu era menino, vi do céu um pedacinho A fazenda Santo Antônio do meu velho tio Pedrinho Felicidade infinita, era a joia mais bonita do município de Altinho A casa sempre era grande de alpende arrudeada Um quarto pra guarda-sela, reio toda troçada Encostado com a cozinha, uma casa de farinha pra se fazer farinhada Quatro horas da manhã, para o curral eu corria Leite do peito da vaca, traz saúde e energia Tinha vaca que respeito e milho levava o leite pra cidade todo dia Na mesa tinha de tudo, cuscuz com leite coalhada Queijo de coalho na brasa, carne de sol bem assada Bolo de milho com coco, tinha costela de porco, macaxeira cozinhada No inverno a canjica, a pamonha era a vontade E o pedinho matava um boi, dava carne pros cumpade No bacamar de um recado, São Pedro era festejado Ai meu Deus, quanta saudade Na beira do rio, uma tinha cutiço de mel Inhame, batata doce, laranja e mimo do céu A banana, prata e pão, os pés de coqueira não Água doce feito mel No terreiro era bonito de se ver a bicharada Pato, galinha, guiné, os piros dando rodada Bode, cabra e leitão Tinha um casal de pavão Tu veio a dor enrolada Santo Antônio mudou de dono Veio a modernização Derrubaram a casa, a sede, a cocheira e o galpão A tristeza me invade, quem já foi felicidade Hoje é só recordação Tio pedinho não vive mais, nem tia alta também Por eu morar com Jesus na fazenda do além A lembrança hoje é um sonho Quando eu vejo o Santo Antônio Sinto que morri também